Agora sim, a Mariana tá aqui do meu lado. Bom dia, Mari. Bom dia. Pra falar sobre esse pão. É pão nuvem, pão de nuvem. E realmente, praticamente, não vai muito ingrediente, né? Não. Na verdade, dá pra fazer só com a clara do ovo. Eu que trouxe mais a coisa. É um pão de nuvem? É um pão de nuvem? Como que é? É. Ele chama pão nuvem, porque ele tem o formato de uma nuvem. Vocês vão ver quando a gente finalizar aqui, depois que for ao forno, que ele vai ficar igualzinho uma nuvenzinha mesmo. E ele é levezinho, saudável. Super. Bom, quais são os ingredientes desse pão? Então vamos lá. Vamos lá. Olha só. Porque o queijo é acompanhante, né? Pra acompanhar o pãozinho. Exato. É pra montar um lanchinho o queijo, na verdade. Dá só uma olhada aqui que a gente vai usar pra preparar esse pão. Bom, então nós vamos usar duas claras de ovos. Aqui eu coloquei um pouquinho de sal pra gente pôr, mas não tem a necessidade. Ainda mais que a gente tá utilizando o queijo pra montar o lanche, como o queijo já é salgadinho. Não tem a necessidade de pôr o sal, mas eu trouxe, tá? E também um pouco de orégano pra pôr, pra dar um saborzinho a mais. Eu vou colocar a clara de dois ovos, tá? Como que eu sei a quantidade que eu vou fazer, pessoal? Utilizando duas claras, eu vou fazer em média cerca de quatro a seis fatias, né? Dá pra gente pensar em fatias desse jeito. Quatro a seis fatias. Isso. Que vocês vão ver que na hora que a gente for porcionar, eu vou utilizar uma colher grande. E essa colher vai dar mais ou menos essa quantidade de fatias do nosso pão. Vamos fazer porque eu tô curiosa, gente. Vamos lá. Eu vou acrescentar o sal agora, mas se vocês quiserem, vocês podem também tá colocando depois. Não tem problema, aí vocês misturam com uma colher, tá? Vou aproveitar já a batedeira. É uma pitadinha mesmo, tá? Nada de exagero, colocar bastante. É só um pouquinho mesmo. O orégano não vai agora também? Já vou pôr. Já vai pôr também. Vamos pôr tudo já. Também é a gosto o tempero, tá? Quem quiser colocar uma pimentinha do reino, alguma coisa no meio, assim, também não tem problema. Pode pôr. Eu trouxe só mesmo o orégano. Então, nós batemos aqui as claras, junto com o sal e o orégano. E agora, então, nós vamos fatiar, montar as nossas fatias. A gente vai precisar de uma assadeira, tá? A gente vai precisar de uma assadeira, tá? Uma colher dessa maior, que é a colher de servir, pra fazer uma fatia maior. E levar ao forno, cerca de 15, 10 minutos, olha só. Já vai tá prontinho. Então, ó, uma colher. Já sai, você, olha só. Já vou colocar aqui na assadeira. Essa já vai ser uma fatia. Uma fatia. Aqui, mais uma. Com apenas duas claras. Duas claras. Agora vai para o forno. Agora a gente vai levar ao forno. Vamos lá. Gente, olha só. Tá pronto aqui o nosso pão nuvem, que agora eu entendi por que pão nuvem, né? Porque ele parece nuvem, tá? Demorou aqui, em média, de 20, 25 minutos. Você tinha falado de 10 a 15, mas acho que depende do forno, né? Isso vai depender, porque aqui o forno não é elétrico, tá? Então, no caso, lá na minha casa, o forno, como ele é elétrico, eu consigo aumentar a temperatura dele. Então, vai mais rápido também, tá, pessoal? Então, agora, pessoal, eu vou montar o lanchinho. Vou usar, então, duas fatias daqui que a gente fez. Colocar uma para ser o fundinho. Cortar aqui um pedaço do queijo. Esse queijo aqui é um queijo Minas. Aquele queijo mais branco. Vou pôr no meio para ter um recheiozinho. E colocar a outra fatia por cima. Ah, vai ser literalmente um sanduíche. Vai ser um sanduichinho. Pronto. Olha só. Aí, se você quiser dar uma enfeitadinha, gente, vocês podem também jogar um pouquinho por cima do orégano. Bom, agora chegou a hora, né? Que eu tanto estou esperando para provar esse pão nuvem, que virou um sanduíchezinho, que a Mari pôs um preso aqui dentro. Gente, uma delícia. Muito obrigada. Olha, se você ligou a TV agora, a receita de hoje foi um pão nuvem. E o único ingrediente é somente o... O ovo. A clara do ovo. A clara do ovo, sal, orégano. Aí você coloca um queijinho, tudo de bom. Você acessa tudo na plataforma do SBT Interior, ok? Uma delícia, Mari. Obrigada. Volte mais vezes com essas receitas deliciosas, simples. Lembrando o que ela falou dessa receita, né? Para quem pratica atividade física, quem engenha bastante proteína. É uma opção. Tudo de bom, hein? Espero por você. Sábado, aqui na tela do SBT. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Vou comer meu pão.